A Polícia Civil prendeu um estelionatário que se passava por maçom, né? Fala que é da Irmandade aí, e aplicava golpe imobiliário aqui no nosso litoral e também na região sul do estado de Santa Catarina. O repórter Adilson de Souza tem os detalhes. Um estelionatário que já fez várias vítimas em Balneário Camboriú e na região sul do estado foi preso pela Polícia Civil de Balneário Camboriú. Roberto Cedrés de Souza, 60 anos, estava sendo procurado pela Justiça. Nosso contato é com o delegado titular da comarca de Balneário Camboriú, o Márcio Colato, que fala sobre a prisão e o modus operandi deste estelionatário. Esse estelionatário aí já há algum tempo nós estamos atrás dele. Nós temos diversos procedimentos instaurados contra ele no decorrer aí desde 2012, 13, 14. Enfim, vem já de uma longa história aí de golpes que ele vem aplicando na praça aqui na nossa região e também em outras regiões do estado. Na região sul, região de Tubarão também, ele é procurado por estelionatos que aplica nas pessoas de bem aí, né? Então, o que é o modus operandi dele é se aproximar de pessoas que tenham algum bem, valores em casa, dinheiro, investidores queiram comprar apartamento, casa, terreno, carro, enfim. Enfim, vai aos pouquinhos ganhando a confiança dessa pessoa e depois ele faz o serviço ali. Enfim, deixa as pessoas no prejuízo, né? Vendendo terrenos e apartamentos, casas, coisas que ele não possui, não é de sua propriedade. E vende, faz contratos fictícios aí, né? Que ele não representa, vamos dizer assim, o possuidor, o proprietário desse imóvel, desse bem. E quando a pessoa se vê posteriormente já foi enganada, já levou o dinheiro dele e tal. Então, é um estelionatário bem perspicaz e que há bastante tempo a gente estava atrás dele aí. Ontem descobrimos o paradeiro dele, a Nova Esperança, num hotel. E então fizemos as buscas ali, cercamos o local e conseguimos lograr êxito na prisão dele. A questão que o estelionato, na realidade, não dá uma pena grande de cadeia, né? Daqui a pouco ele pode estar solto de novo. É, ele já tem algumas condenações, Adilson. E também tem prisão preventiva decretada. Ele se fazia passar por maçom, usava o nome dessa instituição tão respeitada e com tanto serviço, bom serviço prestado da sociedade. Usava os créditos da instituição e se dizia como tal. E assim ele fazia as suas vítimas, né? Usava o crédito destinado a tal e fazia. Então, escolhia as vítimas e fazia as suas vítimas aí nessa forma. Chegou a se comentar em torno de valores o quanto que ele aplicou em golpes? Olha, eu acho que aqui na nossa região aqui passa de um milhão de reais. Tem vítimas aí de 300 mil, 250, de veículos de 50, de 30, né? E lá na região sul eu não tenho conhecimento aí dos valores, né? Roberto Cedrés de Souza estava residindo em um hotel em Balneário Camboriú. Agora está na penitenciária da Cayanduba. Eu sou a Dilson de Souza falando para a menina, a mais gostosa de ouvir.